Olha que maravilha, gente! Esse é o de queijo. Ele fica muito gostoso. Esse aqui é o molho de mostarda. Olha que perfeito que ele fica. E esse é pra quem gosta de molhinho de pimenta. Olha que textura também maravilhosa. Oi, gente! Eu sou a Neide e hoje eu vou te mostrar como fazer três molhos pra salada deliciosos, práticos e muito fáceis de fazer. E o melhor, os três molhos são feitos com ingredientes simples que sempre temos em casa e vão deixar essa salada maravilhosa. E pra você não perder nenhum detalhe dessa receitinha, fica comigo até o final. E bora lá pra nossa receita de hoje! E o primeiro molho que vamos fazer vai ser o de mostarda. E pra isso eu vou colocar quatro colheres de sopa de mostarda em um potinho. Esse molho de mostarda, gente, é muito simples de fazer e fica delicioso. Também vou colocar seis colheres de sopa de azeite, uma colher de sopa de vinagre. Eu estou usando o vinagre branco. Pimenta do reino a gosto. E sal a gosto, que eu vou colocar, ó, um pouquinho só. Menos de meia colher de café. Agora, com o fuê, é só misturar tudo. E olha como ele já vai ficando super bonito, ó. Já está tudo bem misturadinho. E chegando nesse ponto, você experimenta pra ver se tá bom o sal e a pimenta. Pra ver se está a seu gosto. Eu já experimentei e pra mim tá no ponto. E olha como fica o nosso molho. Olha que beleza, gente. Esse molho dá um toque especial na salada. Agora é só reservar e vamos pro segundo molho. E vamos para o segundo molho, que é o molho de queijo. E pro molho de queijo, eu vou precisar de uma caixinha de creme de leite. Caixinha de 200 gramas. Também vou colocar duas colheres de sopa de requeijão. Requeijão tradicional. Quatro colheres de sopa de azeite. Suco de meio limão. Duas colheres de sopa de queijo parmesão ralado. Pimenta do reino a gosto. Agora eu vou misturar tudo. E aqui, gente, eu só vou colocar o sal depois que tiver tudo bem misturado. Isso por causa do queijo parmesão, que já é bem salgadinho. Então eu misturo tudo muito bem e só depois eu experimento e vejo se tá bom de sal. Se precisar, eu coloco mais um pouquinho. Eu já experimentei o sal e vou colocar mais um pouquinho. Menos de meia colher de café de sal. Mas fica a gosto. E por último, eu vou colocar um dente de alho bem amassadinho. Misturo tudo novamente. E o nosso molho de queijo já está no ponto. Olha que beleza, gente. Vou mostrar com a colher pra você. Olha como ele fica. Ele fica perfeito. É muito saboroso. Agora eu vou reservar. E por último, vamos fazer o terceiro molho, que é o molho de pimenta. E pro nosso molho de pimenta, eu vou precisar de cinco colheres de sopa de maionese. Pra que ele fique bem gostoso, recomendo que use uma maionese de boa qualidade. Vou colocar meia colher de café de pimenta calabresa. Meia colher de café de pimenta do reino. Uma colher de sopa de ketchup. Três colheres de sopa de azeite. Suco de meio limão. Um dente de alho amassado. Meia colher de café de sal. E três colheres de sopa de molho de pimenta. E se você gosta de mais apimentado, é só colocar quatro colheres de sopa de molho de pimenta. E agora é só misturar tudo. Esse molho é muito gostoso. E fica perfeito pra salada quanto pra petisco. E olha que cor linda que ficou o nosso molho de pimenta. Ele também fica delicioso. E a textura dele, gente, é tudo de bom. Nossos molhos já estão prontos. E agora eu vou te mostrar de pertinho cada um deles. Olha que maravilha, gente. Esse é o de queijo. Olha essa textura. Ele fica muito gostoso. Vale muito a pena fazer ele. Esse aqui é o molho de mostarda. Olha que perfeito que ele fica. E você pode usar em qualquer tipo de salada. Fica delicioso. E esse é pra quem gosta de molhinho de pimenta. Olha que textura também maravilhosa. E com certeza eles vão ser um sucesso aí na sua casa. E a validade dos molhos são 3 dias na geladeira. Espero que você tenha gostado da nossa receita de hoje. E se você gostou, já deixa o seu joinha porque isso ajuda muito o nosso canal. E pra você não perder nenhuma receita maravilhosa como essa, é só clicar aqui embaixo pra se inscrever. E aqui na tela eu estou deixando dois vídeos pra você escolher o próximo que você quer ver. Bom, eu fico por aqui e te vejo no próximo vídeo. Um beijo a todos e tchau!